Oh, Halloween do Tails. Versão brasileira Pedro Arthur Chaves. Ai, o que tem, Tails? Quem fez isso? Meu Deus do céu, tô com medo. Quem fez isso? Deve ser um monstro. Meu Deus do céu. Se a gente for possuído, tem que fazer alguma coisa. Toma! Eu lhe vou correr. Deus, volta aqui. Só que Jesus tem poder. Desculpa, Sonic. Era eu ou você? Desculpa, Sonic. Era eu ou você? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.